Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, tarada, aceitando chamada Representa novinha, dando aquela que gada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentar no pôs amigos, que garopos aliados Ela sabe jogar sujo, e quem perdeu deve tá dando um surto Vendo ela solteira pelo mundo, curtindo a vida a cada segundo Ela sabe jogar sujo, e quem perdeu deve tá dando um surto Vendo ela solteira pelo mundo, curtindo a vida a cada segundo É que ela fez um lomotinho, a cara do crime Mostrando a maquininha no baile, sentando firme É que ela fez um lomotinho, a cara do crime Mostrando a maquininha no baile, sentando... Pelívio eu tô no baile, todo lindo e cheiroso Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade Não minto pras amigas, então falei a verdade Ninguém dash, ninguém dash Quero ver quem me tira do colinho desse trache Ninguém dash, ninguém dash Quero ver quem me tira do colinho desse trache Ninguém dash, ninguém dash Quero ver quem me tira do colinho desse trache Suas amigas falam mal o tempo todo Pra você de mim, pra você de mim Como se essa cidade toda não soubesse Que eu sou assim, que eu sou assim Sábado, é complicado Juro que eu tento, mas não consigo fugir Desse meu lado, desapegado Já que não tem jeito, eu vou assumir É que eu não presto mesmo, não Não presto mesmo Nem empongue, não deixe sai de cima Quando senta essa menina, nem chazão De camomila não tá dando pra parar Tô trancada, mas um dia só libera putaria Porque eu juro, mas um dia não vai dar pra segurar Colo essa bunda no chão É sequência de botadão Cola essa bunda no chão É só cato-catucadão Colo essa bunda no chão É sequência de botadão Eu já vim parar com tudo, mas tesão não para não Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Cola essa bunda no chão, é só catu catucadão Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Eu já vim parar com tudo, mas tesão não para não Depois da quarentena essa porra vai dar Eu só quero curtir de copão, paredão, nos bailes de rua Não deu atenção, então partiu bailão, a vida continua Não quero saber de nada, foi você quem vacilou Preferiu ficar com quem nunca te deu amor Teve que perder pra aprender a dar valor Tô tranquilo de peco Eu só quero curtir de copão, paredão, nos bailes de rua Não deu atenção, então partiu bailão, a vida continua Só quero curtir de copão, paredão, nos bailes de rua Não deu atenção, então partiu bailão, a vida continua Não quero saber de nada, foi você quem vacilou Preferiu essas bandadas, para de caô Teve que perder pra aprender a dar valor Tô tranquila de peco Só quero curtir de copão, paredão, nos bailes de rua De longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô no bailão com um copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com um copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Ele é o tal, todas passam mal Quero esse garoto, faço o que for real Não sou de amar, mas não sei dizer Quando eu vejo ele começo a me tremer Essa energia é contagiada Ponto na sua boca e o meu mundo sai de roda Eu vou te falar que eu não consigo mais viver Vem hoje eu sou tua, pode vir hoje vai ter Para de dizer que eu não presto Vive me esnobando Vou prestar pra quem se tu quer me enganar É que dessa vez eu tô esperto Não tô aprontando Mas se tu brincar cê vai ter que aguentar Ó que doideira né Ela desce até o chão Você quer fazer de tudo pra chamar minha atenção Vai sentar nervosinha, rebolar nervosinha Se tu tá reclamando Eu parto pra sua amiguinha Vai sentar nervosinha, rebolar nervosinha Se tu tá reclamando Reparte com as coleginhas Vai sentar nervosinha, rebolar nervosinha Diz que quer ficar comigo Foge pro baile escondido Mentiroso pra caramba Finge o que acredito Mete o louco não, cê tá perdido Eu vou jogar pra tropa Vou sentar pra tropa Pega os seus amigos Sarro na meiota Vou jogar pra tropa Vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica Lindo e poderosa Eu vou jogar pra tropa Vou sentar pra tropa Pega os seus amigos Sarro na meiota Vou jogar pra tropa Vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica Lindo e poderosa Vou jogar pra tropa Vou jogar pra tropa Vou jogar pra tropa Rica Lindo e poderosa Vou jogar pra tropa Vou jogar pra tropa E vem, vem E deixa ela passar Que a noite é toda dela E vem me fala, me fala De onde vem essa mulher mais bela Que me hipnotizou DJ só tá batido A noite começou Vem, deixa ela passar Que a noite é toda dela E vem, vem E fala, me fala De onde vem essa mulher mais bela Que me hipnotizou DJ só tá batido A noite começou Ela tá sempre estilosa Malento e cheirosa Não liga pra coisa nenhuma É do estilo daquelas mulheres Que matam e tal que nas unhas Ela é top, ela é chave E com seus charmos que chega Essa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Joga o outro nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Nego, lendo copo de lim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Essa sorraba me lembra quem Maquinista do Drimbala Só tô sem freio, quero ver quem para Disse pra sua amiga que eu sou mala Elegante sem ter traje de gala Eu sei que ela me quer e não pede Sua amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo Deu pra lá, mas tá fudendo Brota na base, bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga o outro nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Joga o outro nessa piscina Pois é, que ela só fica tão gostosa Vamos ver até a noite a putaria começar Nada é, briga de sentimento é foda Senta com as amigas, nada implica, pode começar Vem rebolando com essa xota Vai rebolando, vem jogando com essa xota Uh, tá um busão do 150 Que elas gostam na velocidade alta Uh, diz pra mim que cê não adora um favelado Vendo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisar de grana Que ela é 24 sempre em busca de fama Diz pra mim que cê não adora um favelado Vendo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisar de grana Que ela é 24 sempre em busca de fama O meu rostinho de bebê Te deixou bugado Cachaça no meu balde Tem estoque limitado Eu parei do teu lado Fui rebolando com o copo na mão Pode ficar tranquilo Eu já tomei a decisão Não fica assim mozão Não fica assim mozão O amor está no balde Não fica assim mozão Não fica assim mozão O amor está no balde Não dentro do coração O amor está no balde No dedo Olha só pra ela, logo ela que falava não Não vou pra gaiola, pro Mandela, tá carraba não Virou cinderela da favela, já pato na mão Agora que a bela virou fera, olha a confusão Mas quem diria que do nada A princesinha chegou fora E saiu descabelada, ficando empinando tanto Tacando, jogando a roupa, ficando empinando tanto Ficando empinando tanto Tacando, jogando a roupa, ficando empinando tanto E, 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 e Transcrição e Legendas Pedro Negri